E aí Bota aí, mim. Não vai com isso aí, não. Basta começar por você, tá? Ok. Lá de esposa, deu uma ideia. Pô, deu um cara muito burro, ele tá segurando assim, muito mais rápido, tá olhando. Fechei. Não, não, não. Make noise, dude. É o Rio da tarde? É ele mesmo? É ele mesmo? É ele aqui, pô. Não, não. Acho que ele vai ver. Ele vai ver o Rio da tarde. Ele vai ver o Rio da tarde. Ele vai ver o Rio da tarde. Não, ele não, ele não. Nós devemos vir aqui, né? Oh, ele vai. Eu acho que vamos ter um problema. Não. Não, f***, não. Não. Agora ele vai passar, pô. Ele tá irritando, mim. Ele tá sabendo esse cara na frente. Seu carro é francês. Provavelmente ele vai passar, eu acredito. Se ele conduz assim, não é o carro. Não é o carro dele? Eu acredito que se ele conduz assim, não. Eu acho que talvez porque você já gravou. Talvez. Ok, talvez. Mas o carro é rápido, Jesus. Sim. Olha o carro. Olha o carro. O que é? O que é? Agora você não vai passar. Vamos lá. Vamos lá. Você vai pegar o carro. Ah, sim. Vamos lá. É, é que o carro tá cercando ele. E aí, vamos lá, vamos lá. É, vamos lá. É que a galera tá percebendo ele. É, vamos lá. É, vamos lá. Especialmente. Esperamos que o churro. É, vamos lá. Não, mas eu acho que ele está indo para casa. Eu acho que ele está indo para casa. Não, realmente? Ele está indo para trás. Não, não. Ele está indo para casa. Vintage ass. Pobre o carro, pobre o carro. Eu pensamos que isso foi bom. Eu acho que ele vai voltar. Eu acho que ele vai voltar. Ele só quer ir para casa, certo? No tempo. Não? Ele está indo para casa. Jesus. Ele realmente pensou que ele está indo para casa. Sim, eu sei. Eu acho que ele sabe. Mas o carro está indo para casa realmente bem. Ele está? Sim, eu estou surpreso. Você está indo para casa? Estou indo para casa. Obrigado.